Olha só, vamos voltar a falar então da presepada que um bando arrumou lá no Porto de Capoaba em Vila Velha. Os caras, gente, invadiram uma área perigosa com risco de descarga elétrica e o pior acabou acontecendo. Vamos ver na reportagem então, balança. Nem mesmo o aviso de risco de choque elétrico inibiu a ação dos suspeitos, que tentaram furtar fios de cobre no Porto de Vila Velha. Durante o fim de semana, quatro homens, sendo pelo menos um deles em situação de rua, invadiram uma subestação que abastece a rede elétrica do local. Era noite e chovia. Durante a tentativa de furto, um deles recebeu uma descarga elétrica. Ao ver o amigo ser eletrocutado, os comparsas fugiram, deixando o homem para trás. De acordo com o boletim de ocorrência, para esses quatro homens conseguirem entrar onde fica essa subestação, eles teriam passado por um local de difícil acesso, quebrando inclusive uma janela. Próximo de onde este homem estava caído, os guardas portuários federais localizaram algumas ferramentas, como, por exemplo, estilete. O porto ficou sem energia por cerca de 13 horas, mesmo tempo em que o suspeito ficou caído, esperando ser localizado e socorrido. O homem teve várias queimaduras pelo corpo. Foi preciso acionar uma ambulância do SAMU. O indivíduo que tem 36 anos foi levado para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, referência em queimaduras, e está sob escolta da guarda portuária. Os outros suspeitos não foram localizados. O que eu falei com vocês da amizade? Cadê os amigos? Pocaram fora, largaram ele lá, sendo eletrocutado. Você está entendendo? Recebendo uma descarga elétrica enorme, com risco de morrer. O cara lá ficou caído. Olha a barbaridade disso, gente. E os brother vazaram. Foram lá com... Ui, está doido, rapaz. Está amarrado. Foram lá com o intuito, sabe de quê? De roubar fio de cobre. Olha a maldade que está virando isso aí. A sinistralidade da situação, meu amigo. Porque a gente mostra aqui quase todo dia, no Mala Geral, a história de roubo de fio. Sinistralidade, né? Criei uma palavra, não. Não, gente. Mas esse negócio está ficando grave demais. Olha a proporção que isso está tomando. Os caras agora estão invadindo uma zona portuária, ali em Antiga Codesa, para roubar fio de cobre. O negócio está passando de todos os limites, ó. Olha aí. Aí o cara caiu duro ali no chão. Tanto que está lá no Jaime, no setor de queimados. A sorte dele é que o Espírito Santo tem uma área referência lá dentro do Jaime, para atender queimados. Então ele vai poder sair dessa história aí, se Deus quiser. Até para ele contar para a gente o que aconteceu direito. Por isso ele informou, gente, que esse cara de 36 anos, foi autuado em flagrante, está lá no Jaime. Quando sair, vai ter que prestar conta. E olha o risco aí. Então, pelo amor de Deus, vocês estão vendo o Mala Geral, gente? Pelo amor de Deus, sai fora dessa ideia de roubar fio de cobre. Olha o perigo que é isso. Diz que tinha um cara, um morador em situação de rua, no meio dessa galera, independente de quem foi. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão perder a vida nesse negócio. Vamos lá. Vamos tocar.